Os três contratos que vão ajudar o Estado a acelerar a universalização da coleta de esgoto prevêm aproximadamente 3 bilhões em investimentos em 112 municípios do Paraná. Um grande sucesso, primeiro porque são três grandes empresas, as maiores do país, algumas até internacionais. E segundo que teve um desconto fantástico, uma média de 27% de desconto naquele preço que era um preço de referência. Então isso é um preço menor para a companhia, para o Estado e também para o cidadão. E além de tudo, é a garantia que o Paraná vai chegar em 2027, início de 2028, sendo o primeiro Estado do Brasil a universalizar o saneamento básico, que é saúde e qualidade de vida para a população. Além de uma série de obras, as empresas também vão realizar serviços de manutenção e operação de um valor total de mais de 3 bilhões. Os contratos de coleta e tratamento de esgoto nos 112 municípios terão duração de 24 anos, por meio de uma modalidade de concessão administrativa, conforme previsto no edital elaborado pela Sanepar. É a modernização, trazer bons parceiros para que nós possamos alcançar nosso propósito. Somado aos investimentos, nós teremos mais de 11 bilhões de reais nesse ciclo de cinco anos. Isso é fazer com que possamos chegar de forma acelerada, rápida, no resultado da universalização do esgotamento sanitário, sem perder a qualidade na entrega da água, que já é universalizada. É isso que nós queremos. Bons parceiros, bons parceiros que possam cumprir com o propósito que é da empresa. Levar saúde pública e dignidade social a todos os cidadãos do nosso Estado. Os contratos prevêem que cerca de 900 mil pessoas sejam atendidas pelas três parcerias, com a implantação de sistemas de esgoto em 76 municípios e ampliação dos serviços em outras 36 cidades, totalizando 222 mil novas ligações de esgoto. Com a atuação em 346 municípios e um deles em Santa Catarina, a Sanepar implantou no primeiro semestre deste ano quase 600 quilômetros de novas redes coletoras de esgoto, o que possibilitou a expansão dos serviços para 22.900 novas ligações.